Finalmente, depois de tanta espera, o TT agora tem o Valeu Demais. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! É isto mesmo, mas antes de falarmos dessa maravilha, dessa belezura, dessa lindeza, já sabe como é que é? Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Você sabia que 40% das pessoas que acessam o TT não são inscritas? Gente, eu não acredito. A cada 10 pessoas, só 6 são inscritas. Por que, galera? Não dói nada, não gasta digital, se inscreve no TT, ajuda o nosso trampo. Vamos fazer a gente ficar mais gordinho, mais forte, beleza? Se inscreve aqui e do lado, já clica no sininho, já fica de olho nas notifications para passar régua e ajudar por completo, aqui embaixo, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele sorridente, aquele pensativo, que é o meu favorito, porque isso ajuda muito a gente subir na relevância do YouTube. Neste vídeo que eu gravei e que eu explico todas as formas de ajudar o TT, lá você sabe tudo sobre os membros, como comprar os livros pelos links do TT, do Submarino e da Amazon, ser um padrinho, ajudar nas legendas e tem várias formas, mas agora tem uma nova. O Valeu Demais, ele funciona muito parecido com o Super Chat ou Super Sticker de Live, mas não precisa de uma Live. Ele serve para qualquer vídeo, desde o primeiro vídeo do canal até esse daqui. Ou seja, vamos supor que você goste muito de um vídeo antigo, você pode ir lá e clicar na opção Valeu Demais, que aqui ó, esse coraçãozinho com sinal de mais, aqui embaixo. E aí vai abrir uma caixa para você falando quanto que você quer doar. Dois, cinco, dez ou cinquenta reais. É muito legal porque, além dos likes, a gente vai ter um outro tipo de termômetro para saber os temas e os vídeos que a galera mais gosta. Nós estamos muito felizes que essa opção se abriu agora para o TT, porque é mais uma forma de você ajudar o nosso trabalho. A gente grava hoje em Full HD. Quem sabe a gente não consegue aí uma, duas ou três câmeras, né? Eu, o Serjão, a Inês e o Filipe também, uma câmera em 4K. E a gente vai melhorando, né? Porque a gente filma em 4K, a gente está aqui mexendo no nosso cenário, na iluminação que você está vindo aqui, ó, no meu rostito. Então, a gente precisa da injeção mesmo aí de investimentos. Então, quando você vem e dá dois reais e outra pessoa dá dois reais, a gente vai juntando, juntando, juntando. Amanhã ou depois a gente está aí filmando em 4K, em outro 2K e em todos os K's que existirem. Portanto, é mais uma forma de você ajudar a gente a trazer um conteúdo cada vez mais bonito, mais profissional e redondo para vocês. Esse vídeo é curtinho mesmo, mas era só para vocês saberem que nós estamos muito felizes e que agora nós temos aí mais uma ferramenta de interação. Nos vemos também nas nossas lives aí, que estão saindo várias coisas da série. Nós nos vemos em resenhas que tem aqui, ó. Vocês vão conferir essa resenhaça aqui do Silmarillion. Já até deixei aqui de easter egg com a canequinha. Então, vocês já estão ligados que depois a gente vai falar tudo sobre esses produtos aqui. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele seu ponto, aquele seu emoji, aquela sua linha, qualquer coisa. Mas deixe alguma coisa. Beleza? Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!